A gente tinha nos comprometido Já na semana passada Ocorreu um problema de temperos Choveu no domingo, que era para começar ontem Mas graças a Deus, hoje deu um sol A equipe se empenhou muito, bastante Parabenizar toda a equipe que está trabalhando aqui no Palmares E aí, começou a cair o selante Hoje, amanhã já vem o asfalto usinado E quem ganha com isso, com certeza São os moradores aqui do bairro do Palmares Queremos dizer que o município está se empenhando Como eu falei antes O tempo que a gente ficar na frente da prefeitura Vamos se empenhar ao máximo para desenvolver um bom trabalho Que isso aí, com certeza, reflete na sociedade No bem-estar da população tucuriense Música 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 Música